O que tem em comum uma raquete, um salgado delicioso e uma medalha? Pode parecer incomum essa combinação, não é mesmo? Mas na verdade, esses três itens tem em comum um jovem cheio de sonhos. O Elton, nossa promessa no badminton, está fazendo uma campanha para conseguir recursos para a sua próxima viagem. Conta pra gente, o Elton, o que consiste aí essa campanha? Então, essa campanha consiste para eu conseguir o meu primeiro campeonato, que é em Toledo, no Paraná, campeonato nacional e é um campeonato que vale classificação para um pano americano, que vai ser aqui no Brasil. Então, é um campeonato muito importante para eu poder participar. Conto com a ajuda de todos vocês. O Elton, que é morador da comunidade do Abacaxi, no Cubango, está vendendo salgados aqui no Campo de São Bento, todos os domingos, que é o único dia aí que ele tem vago, não está estudando e pode aí conseguir os recursos. Quanto ele custa o salgado, Elton? R$ 4,00. Para viajar, o Elton precisa de R$ 2.000, além do dinheiro aí que poderia também ajudar a sua equipe. Mas ele, por enquanto, só tem R$ 420,00. Então, quem puder ajudá-lo, vamos colocar o telefone do Elton de contato e também em sua conta bancária. Fala pra gente, Elton, quais são os seus sonhos aí para o futuro? Meu sonho é poder, então, estar passando badminton para todos que não conhecem ainda e poder, talvez, conseguir uma vaga nas Oribilas. É isso, gente. Esse salgado é uma delícia. É uma coisa da sua. É isso aí! É isso aí!